Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com todos vocês? Giripoca da Positiva e o Goiano Chapéu de Couro. Falando aqui o Giripoca da Positiva, hoje é 9 de julho do ano 2024 e a gente vai trazer agora imagens aéreas da ponte sobre o Rio Araguaia, aqui em São Geraldo Araguaia. Nós estamos descendo aqui na Avenida Castelo Branco, que é a mesma BR-153, aonde que dá acesso à ponte sobre o Rio Araguaia. Você em todo o Brasil nos acompanhando, se você está gostando dos nossos vídeos, já deixa aí o joinha de gostei do vídeo, assim você irá nos ajudar bastante o nosso canal a chegar a novos amigos. Quero agradecer desde já o apoio de cada um de vocês que estão sempre nos assistindo e um excelente terça-feira a todos vocês que nos acompanham em todo o Brasil e também no mundo. Giripoca da Positiva, quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal do supermercado Pegue Pague Açaí, o seu Zezinho e toda a família aí. Na hora de você fazer suas compras e economizar, não se esqueça, dê uma passadinha antes no supermercado Pegue Pague Açaí. Fica na Avenida Firmino Costa, no centro de São Geraldo do Araguaia. E também daqui a pouco irei falar o nome dos nossos amigos que já contribuíram conosco neste mês de julho. Nós estivemos meio ausentes esses dias, quase não fizemos vídeo da ponte, devido a gente estar na correria do dia a dia. Até postei um vídeo aí da Praia da Gaivota, em São Geraldo do Araguaia. Nós estamos no período de veraneio. A abertura do veraneio 2024 foi um sucesso total. Foi dia 6 de julho, com Zé Vaqueiro, arrastou uma multidão aí. Mais de 20 mil pessoas compareceram aí na abertura oficial da Praia da Gaivota, São Geraldo do Araguaia, essa cidade maravilhosa. E desde já agradecer a todos que sempre estão nos assistindo e as pessoas que vieram visitar e conhecer a Praia da Gaivota na abertura oficial do veraneio 2024. Aproveitar e mandar um abração para o Nilton Reni Silva Fraga. Contribuiu conosco através do nosso Pix, que está aqui na telinha, que é o 702-184-47272. Um abração também para o Dena Ilson dos Santos, Francisco Magalhães Chaves. Um abraço. Mandar um abração também para o Amaury Ramalho, José Conrada Bacharelli. Alô, seu José, aquele abraço. Também mandar um abração para o Valdi Saqueiroga e Silva. O senhor Amadeu Agaraveli. Alô, seu Amadeu Agaraveli. Obrigado, seu Otavo Dresch. Um abraço. Mandar um abraço também para o Eduardo Henrique S. Falcão. Valdir Medeiros. Alô, seu Valdi, aquele abraço. Valtemariano Gonçalves. Marcos José Soares. Geraldo Antônio Pereira. Eita, é o nosso amigo G da posada lá em Ouro Preto, Minas Gerais, na hora de você se hospedar com qualidade e bom atendimento e preço e conforto e qualidade é na posada do G em Ouro Preto, Minas Gerais. Um abraço aí o pessoal em Ouro Preto. Mandar um abração a todos os mineiros. Mandar um abraço pessoal também em Goiânia nos acompanhando. Nosso amigo Laércio Santana. Está lá em Arapiraca, Alagoas. E chegamos aqui na ponte. Nós estamos indo até Xambuá trazer essas imagens aérea. Você vê aí como é que está as águas do Rio Araguaia. Está bonita, está verdinha. Eita, está bonita. Está sim o verãozão, né, Giripoca? Mandar um abração para o nosso amigo Goiano Chapéu de Couro, que já chegou em São Geraldo do Araguaia. Estava em Paraguatins. Ainda não vi ele, mas ele me falou hoje, mandou um áudio. Giripoca já estou em São Geraldo do Araguaia. Valeu, Goiano Chapéu de Couro. Estamos juntos. Eu quero mandar um abração também, Giripoca, aqui. Deixa eu ver quem que está ligado com a gente. Sempre nos ajudando. O seu Omar Menezes de Almeida. João Batista Mendes. José Antônio Lazzarone. Sílvio Almeida Chaves. Vicente de Paulo. Antônio Damasceno. É, o seu Antônio Damasceno aí. Um forte abraço. E também o nosso amigo Antônio de Arimatea, né? O seu Antônio Arimatea Souza. É, um abraço. Obrigado aí pelo carinho, sempre nos ajudando. E o seu Vicente Paulo Damasceno. Um abraço para você em todo o Brasil. Giripoca da Positiva. A gente trazendo essas imagens aéreas para você aqui da obra da ponte do Rio Araguaia. Segundo as informações, que os trabalhos irão iniciar das cabeceiras aí agora no mês de agosto, né? Nós estamos na expectativa. O pessoal ainda do consórcio Xambioá ainda continua trabalhando aqui no tabuleiro da ponte. Foi colocada todas as grades. Já feita a solda. Aí tem uma equipe que está dando os últimos acabamentos ali, onde tem a solda. Eles estão fazendo aquele linchamento, lixa ali, o ferro ali. Está pintando, deixando tudo bonitinho, né? Aqui na ponte do Rio Araguaia. A obra é essa que foi iniciada na gestão do presidente Jair Messias Bolsonaro lá em 2020. É, quando o Bolsonaro saiu do governo, a ponte já tinha mais de 81% dos trabalhos concluídos. E a gente trazendo essas imagens para você em todo o Brasil, sempre nos acompanhando o Giripoca da Positiva. Eu quero mandar um abraço a todos em Marabá nos acompanhando. Mandar um abraço ao Márcio Andrade. Mandar um abraço aí para o nosso deputado federal Joaquim Passarim. Deputado, gratidão ao senhor por ter destinado um milhão de real para as contas da saúde do nosso município de São Geraldo do Araguaia. Valor esse que foi depositado na última sexta-feira. E a gente é grato por o senhor ter dado essa ajuda para o município. O senhor que sempre está ajudando o nosso município, recontribuindo com o nosso povo, a nossa gente. São Geraldo do Araguaia. Eu que sou um defensor do Joaquim Passarim, meu deputado federal, que acompanho ele desde 2016. E deputado esse que só nos orgulha. Deputado federal Joaquim Passarim, do PL, o mais atuante do Pará e do Brasil, meu amigo. Então, deputado, gratidão ao senhor por sempre estar aí ajudando o nosso município de São Geraldo do Araguaia. Ajudando a gestão municipal. E nós estaremos sempre junto com o senhor. Obrigado, deputado. Que Deus possa abençoar o senhor, toda a sua família. E eu quero agradecer aqui a todos vocês que estão vendo esse vídeo agora. Compartilha. Se ainda não é nosso seguidor, já segue nós aí. Já passamos dos 218 mil seguidores. O nosso canal ainda não voltou a ser monetizado. A placa também dos 100 mil nós nunca recebemos. Mas jamais nós iremos desistir. Iremos continuar trazendo informações e imagens aéreas dessa magnífica obra que é a ponte do Rio Araguaia. Que está faltando agora só as cabeceiras e colocar pavimentação asfáltica aí. Mas, como se diz, a pavimentação asfáltica, isso é muito rápido, né? E as cabeceiras estamos na expectativa. Que Deus abençoe que dê certo para que dê início a essas obras o quanto antes. Giripoca da Positivo e o Goiano Chapéu de Couro diretamente de São Geraldo do Araguaia, no estado do Pará, para todo o Brasil e o mundo. E você que está vindo visitar São Geraldo, seja bem-vindos. Aproveite, conheça a Prada Gaivota, né? Que está muito linda este ano. Uma estrutura muito boa, né? E a gente fica feliz por isso. Nosso prefeito, doutor Jefferson Oliveira, sempre trabalhando, se dedicando em melhorias no nosso município. É você em todo o Brasil. Obrigado. Uma ótima tarde. Que Deus abençoe. Que Deus proteja. Uma excelente semana. E em breve nós voltaremos com você. Ah, você quer contribuir com o nosso canal, não sabe como é que faz? O nosso Pix está na telinha. É o 702-184-47272. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Um abraço a todos e fiquem com Deus.